Estou aqui com o Isaac, ele tem esse Etios aqui no GNV e ele assiste nosso canal. Recentemente eu interagi com ele lá no canal, às vezes dá para a gente responder todo mundo, mas às vezes também é muita coisa que pergunta lá e a gente não tem o tempo todo. Mas eu fiquei contente que ele falou, Danilo, você me ajudou na informação porque eu vou trocar meu carro. O carro dele está super econômico, mas é aquela história, galera. A pessoa vai economizando, vai juntando dinheirinho e com o tempo ela vai trocar de carro. Sim, com certeza. E aí ele já praticamente definiu o carro que ele quer, que a gente trocou essa ideia. Sim, sim. E aí ele vai voltar com esse carro, com o GNV também. Sim, sim. Agora só que um zero agora. E ele falou, Danilo, como é importante o teu trabalho. Pode falar que não fico eu falando. E aí? Antes de tudo, eu queria falar assim que a simples cara é. É um cara simples. Eu encontrei ele pela internet, mandei uma mensagem, achei que ele nem iria responder. Respondei em sequência. E foi avaliando o preço. Eu falei, cara, eu estou muito longe, realmente eu não vou conseguir fazer. Mas não por conta do preço. Tudo na distância, tudo estava um pouquinho complicado para mim. Mas olha como que é as coisas. Olha o pensamento. Eu comecei a procurar pessoas competentes. Através dele, mesmo não fazendo diretamente com ele, procurei pessoas que aqui em Florianópolis, né? O pessoal aqui da Austria Gas, o pessoal top de linha também. Isso. Fiz um serviço com eles aqui que ficou muito bom e a gente procura qualidade. Essas pessoas inspiram a gente a fazer o que? Procurar o melhor, né? O melhor. E aí a gente melhorou o nosso serviço também. Independente do serviço que você faça aí, né? Isso. Às vezes você trabalha como Uber e às vezes você pode fazer um serviço muito bem feito, muito bem legal. Isso. Um atendimento bacana. Eu penso a mesma coisa. Não importa o seu segmento, mas que você faça um serviço bem feito, faça o melhor, isso faz toda a diferença, cara. E gostei de conversar essa fala com você aqui. Obrigado. Parabéns, João. Estou feliz. Você tem uma coisa que é quando a gente faz uma coisa muito bem feita, Danilo. A gente fica orgulhoso da gente mesmo. É verdade. Uma vez eu fiz uma parede para minha mãe e ela ficou bonitinha, que nem como se fosse um pedreiro mesmo. Olha só. E, cara, todo dia eu falava, olha aquela parede, quem fez foi eu, né? A gente ficou orgulhoso disso e é bacana que a gente faz uma coisa bem feita. Legal. Parabéns. O resultado é um cliente satisfeito. Fazendo 240 quilômetros com um cilindro e 15. Esse daqui é de 16, mas às vezes está entrando 15 por conta da temperatura, né? Isso. Às vezes entra 15, 14. Está contente com a economia. Ótimo. Excelente, né? Bacana, galera. Aqui em São José tem a Austria Gas, que nós fizemos uma parceria com equipamentos PRC, aqui em São José, que a gente indica uma oficina séria de qualidade, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar um vídeo bacana que eu vou entrevistar a Darcy, que é dona da oficina aqui. Ô, Danilo, manda um oi só para a Eloá, que é minha esposa aqui. Isso. E fala para ela ter paciência comigo. Maridão apaixonado é assim, ó. Tá bom, Eloá? Gostei do recado aqui, ó. Parabéns. Tenha paciência com o nosso queridão aqui. Mas, ó, muito legal. Ele está economizando. Isso é um reflexo para dentro da sua casa, né? Sim. É importante o casal estar em sintonia com a economia. E foi assim que eu conquistei algumas coisas na minha vida, sabe? Com certeza. Eu venho de família muito simples. Mas a gente foi indo devagarzinho, devagarzinho, economizando. E hoje, graças a Deus, a gente tem alguma coisinha porque é fruto da economia que a gente fez. Perfeito. Parabéns. Obrigadão mais uma vez. Deus abençoe, viu, cara? Fiquei muito feliz de falar com você. Tá bom? É isso aí, galera. Pipoca o seu like, se inscreve no canal e compartilha os nossos vídeos. Tchau.